E aí pessoal, belezinha? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, te convido a se inscrever no canal e deixar um like. Hoje chegou aqui para a gente mais algumas coisas, quem mandou para a gente aqui foi a Andrea, lá do Japão, desde a Andrea, muito obrigado mesmo, ok? Que Deus abençoe, gente, chegou bastante coisa aqui. E chegou até coisa também para o Mingau, ela mandou aqui um presente também para o Mingau. Então vou mostrar para vocês já já o presente, beleza? Está até aqui do lado, o que vocês acham que foi? Então comenta e vamos ver quem é que vai acertar. Enquanto isso, olha só o que veio aqui, veio aqui Front Max, coleira muito boa para poder combater empugas e carrapatos e principal também o mosquito, transmissor da Leishmaniosa. Olha só que legal, gente, mandou essa, mandou mais essa, olha só, acho que aqui vai dar para ver melhor, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver, tem mais gente, você acredita? Olha, mandou mais essa, mais essa outra, mais essa, bastante proteção aqui para os cachorros, viu? Mais outra, mais outra, acabou, tem mais, mais outra, o retado, mais outra, você está doido, mais outra, e mais outra, gente, é coleira com força, ok? E além das coleiras, gente, mandou aqui também mais algumas coisas, vou mostrar para vocês aqui, olha que legal, Simparic, também muito bom aí, para poder estar combatendo a questão das fugas e os carrapatos, isso ajuda muito mesmo, né? Muito mesmo, gente, uma maravilha, né? Vocês acham que é só isso? Olha só, tem mais, mais outra aqui, e ainda mandou mais outro Simparic, 3, olha que maravilha, gente, bom demais da conta, né? Estrondal Plus, será que eu vou conseguir equilibrar aqui? Estrondal Plus, mais outro Estrondal Plus, tentando equilibrar aqui, mais outra, mais outra, Esse não quer ficar em pé, não, vai deitado mesmo, mais outra, não ficou em pé, vai deitado, mais outra, mais outra, tem mais outra aqui, olha que maravilha, tem mais outra, e tem aqui mais outra, gente, olha que maravilha, se eu colocar aqui em cima, assim, vai cair até, Consegui colocar até a respiração minha, se eu falar muito perto, vai derrubar tudo, mas olha que maravilha, gente, tudo aqui é proteção para os cães, Muito obrigado, André, que Deus abençoe grandemente, é que se der qualquer vento aqui, derruba, desmorona tudo, que Deus abençoe grandemente toda essa proteção contra pulgas, carrapatos, vermífagos e muito mais, Muito obrigado mesmo, de coração, muita proteção aqui para os cães, muito obrigado, e agora eu vou mostrar para vocês aqui o que que chegou aqui também para o mingau, O que que vocês acham que chegou para o mingau, gente? Comenta aí, comenta aí, isso aqui não precisa dar ainda, porque ele já tomou na clínica, né, ele já está protegido, Ô, já caiu, comenta aí, vamos ver quem é que vai acertar, vamos ver, o que que veio para o mingau? Tá vindo um vento da janela ali, por isso aqui as caixinhas balançando, tá vendo? Aqui tá vindo a caixinha balançando, olha lá, ó, é o vento que tá balançando, Então, a gente faz aí e depois derruba, olha só o que que veio para o mingau aqui, gente, olha que coisa mais linda, Mandaram uma caminha, gente, olha só, quem comprou foi a André, tudo isso aqui que mandou foi a André, lá do Japão, Mandou aqui para os cães e também mandou esse presente aqui também para o mingau, para ele poder estar dormindo mais confortável, né, Olha que coisa maravilhosa, e o bacana é que essa caminha, ela não é daquela autona, igual a caminha do barão, né, Que a caminha do barão, ela é mais alta, essa daqui, ela é mais baixa, e assim que é o jeito correto, Porque o cachorro não consegue dar umas passadas muito altas, e outra coisa, gente, muito importante, Em relação à questão do cachorro, é o seguinte, eu vi aí que... Eita, nossa, foi igual um dominó o trem caindo, eu vi aí que algumas pessoas até comentaram, né, Em relação ao cachorro ter chegado e o cachorro tá fraco e tal, gente, é o seguinte, A doença do carrapato, né, a erliquiose, para quem não sabe, são dias e dias tomando remédio, E para quem nunca teve um cachorro com erliquiose, às vezes não tem noção de como que é a situação, O cachorro realmente, ele fica fraco das pernas, erliquiose, ok, ele fica muito fraco, E no caso do cachorro, o que que acontece? Ele foi para a clínica, e lá na clínica, ele tomou todo o medicamento, Ele passou por todo o processo lá, mas tem aquele espaço para o cachorro, porque o cachorro não fica solto lá, assim, Tem um espaço que fica para poder tomar soro, para poder fazer os exames, né, Então o cachorro fica mais na dele, lá tranquilo, porque ele não pode ficar tendo acesso aos outros cães também, Então, quando o cachorro está dessa forma, muitas vezes, é igual mesmo, foi para a clínica, Ele estava andando? Estava andando, mas estava já chegando naquele grau que as pernas ficam fracas mesmo, Se vocês verem os vídeos antes dele ir para a clínica, vocês vão ver que ele estava na rua, andava e caía, andava e caía, Estou querendo colocar essa caminha de um jeito que eu possa mostrar, Ah, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, aê, pronto, agora deu para mostrar a caminha, Então, gente, eu quero falar com vocês aqui também um pouquinho em relação à heliquiose, A heliquiose é uma doença transmitida pelo carrapato, a heliquiose, a babésia, né, Então, é muito interessante, muito legal usar essas proteções, A coleirinha é muito bom também, né, a questão também do simparic também é muito bom, né, Então, o tratamento não é da noite para o dia e já fica bom, Não é entrou na clínica e já sai gordo, saltitante e forte, isso leva tempo. Ele chegou na clínica já fraco, como vocês viram mesmo, os vídeos que me mandaram, O Manel mesmo mandou alguns vídeos, ele andava na rua e caía, Ele estava andando e caindo, ou seja, já estava agravando a questão da doença dele. E aqui no canal mesmo tem cães que a gente tratou com heliquiose, Teve fazer fisioterapia, foi dias e dias na labuta para o cachorro andar, Então, não é uma coisa simples, é uma coisa que demora bastante tempo. Então, ele chegou na clínica, estava bem fraco, teve que fazer os exames, Teve que cuidar do olho, né, o olho dele praticamente a gente achou que estava cego, Porque ele não estava enxergando nada, estava na rua com os dois olhos, Saindo uma secreção, pelo que eu vi, ele até pus. Daqui o dia que eu fui tentar limpar, ele saiu, e era que saiu o sol puxei muito forte, Cheio de infecção, né, e estava com os dois olhos colados. Então, nessa avenida aí, nessa rua, a gente pegou ele uma noite de chuva, Então, foi bem triste, né. Então, a gente não sabia se ele tinha heliquiose, se ele tinha sinomose, Se ele tinha qualquer tipo de doença, se ele estava com uma parvorvirose, qualquer coisa, A gente não sabe o que ele tinha, a gente só sabe que ele estava bem debilitado. E a qualquer momento, o bicho ia pegar, tanto que ele ficou aqui em casa, E ele não deu uma cagada. Ou seja, já tinha dias e dias que o estômago do cachorro não via comida. Mal, mal estava tomando água, água de chuva. Então, ali mesmo, ele deitou no meio da rua. A gente pegou ele deitado no meio da rua, né. Quem não acompanhou, dá uma olhadinha nos outros vídeos. A gente pegou ele no meio da rua, estava deitado. Só que ele não tinha noção que ele estava no meio da rua. Talvez ele achou que ele estava isso num passeio. Porque estava chovendo, estava molhando, tanto faz, no passeio no meio da rua. Então, na cabeça dele, ele não tem noção de onde ele estava. Ele poderia estar deitado no meio da avenida, por exemplo. Tem gente que desvia, tem gente que não. E ele caindo daquele jeito, se um carro buzinasse, ele poderia levantar a meia tor do lado e cair. E o carro passar por cima. Então, a gente pegou ele num momento bem delicado. Eu peguei ele, ele quis morder, porque estava muito assustado. Não sabia o que estava acontecendo, gritou muito na rua. Se fosse de dia, era perigoso alguém até me xingar, chamar até a polícia para mim, porque o cachorro estava gritando. Porque tem gente assim. Você pega e o cachorro gritou, já filma, já joga na internet. De falar que está maltratando, que está estrangulando o cachorro, que está não sei o que, não sei o que. Mas o bom é que eu estava filmando. Então, eu filmei todo o procedimento. Então, ali, até para me explicar que eu estava pegando o cachorro. E o cachorro assustado grita, menino. Quem é ignorante, extremo, vai longe. Então, no caso do cachorro, ele já estava gravando a questão da erliquiosa. Então, foi para a clínica, fez o tratamento lá durante alguns dias, tomando soro e tudo, para ele voltar a comer. Os olhos dele abriu, cuidou dos olhos do cão também, fez os exames. E foi constatado que ele não tem sinomose, graças a Deus. E ele não tem também a leishmaniose, que é o calazar, graças a Deus. Mas ele foi diagnosticado com a erliquia, que é a doença do carrapato, ok? Então, aqui mesmo, frontmax, ajuda bastante a inibir o mosquito, também pug, também carrapato. Ajuda bastante. E também o simpare, que ajuda bastante também, né, nas proteções. Então, isso é muito bom. Mas cachorro de rua tem isso, gente? Difícil, difícil. Eu vi aí alguns cachorros na rua, com algumas coleirinhas. Que, pelo menos, uma campanha que teve, alguns cachorros ganhou. Só que não adianta, só pô, depois de seis meses tem que trocar. E eu acho que essas que colocaram, eu acho que até Excalibu, se não for engano, dura seis meses, né? Ou então, se durar nove meses, depois vai ter que trocar. Então, vai ter que ter manutenção. Mas será que vão fazer manutenção? Não sei. Mas tem que ter manutenção, senão não adianta nada, né? Então, é muito bom essa relação aí do pessoal ficar de olho sobre as coleirinhas dos cachorros para poder estar dificultando essa questão de pug, carrapato aí. Porque é muito triste a partir do momento que o cachorro adoece. Outra coisa bacana também seria, se tivesse uma campanha, né? Aqui dos órgãos públicos, para poder sair de casa em casa, detetizando tudo. Independente se tem pug ou se não tem pug. Detetiza as casas tudo. Para tentar acabar com esses parasitas aí, que é complicado. O cachorro vai ali, dá uma passeadinha, rola numa grama. Não precisa que não, volta com pug carrapado, né? É difícil. E a questão também do mosquito, né? Que transmite aí a leite maniosa, o famoso calazar. Então, aqui tem muita proteção aqui, que a Andréia mandou, que vai ajudar muito na saúde dos cães. Então, Andréia, muito obrigado mesmo. De coração, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Isso daqui, gente, eu vou falar que isso é verdade. Isso aqui não é barato, não. Ou tanto de coisa que veio aqui, né? Então, muito obrigado mesmo de coração. E obrigado também o Natsu, né? Que foi quem vendeu lá para a Andréia. Fez um preço camarada lá para ela, né? Quem quiser adquirir qualquer produto desse, é só entrar em contato com o Natsu. Ele vai fazer um preço bom. Eu vou deixar o WhatsApp aqui, ó. Bem aqui na descrição. Aí você pode entrar em contato e falou que viu pelo canal Cães Brasil, né? Aí ele vai até te dar um desconto lá. Com certeza vai dar um desconto. Vamos ver aí, né, Natsu? Vê um desconto bom aí para o pessoal aí que entrar em contato e falar, ó. Eu vim pelo canal Cães Brasil. Com certeza vai dar um desconto bom para vocês. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco em relação à questão da erliquiose do cachorro, né? Infelizmente a gente está cuidando dele. Ele está muito fraco. Falar com vocês, com toda sinceridade, está muito fraco. Hoje mesmo, mais cedo, eu tive que cuidar dos cachorros lá da frente. Eu falei com vocês que minha cabeça estava rachando. Então, eu não falei nada no vídeo. Eu não troquei muita ideia. Eu não falei muita coisa. Porque naquele momento minha cabeça estava doendo, né? Porque a gente fica ansioso. Eu sou muito ansioso. Quando eu pego uma causa assim para mexer, eu quero ver o cachorro bom logo. Entendeu? O mesmo cachorro foi para a clínica e voltou. Eu estava esperando que ele ia ficar andando. Que eu venha comendo. Então, ele ia comer mais. Mas o negócio com a erliquiosa, a gente tem que ter paciência. Porque, infelizmente, é o processo. E quando chega nesse ponto, é dia sem andar. Então, aí tem que cuidar bastante. Tem que redobrar os cuidados, né? Eu vi gente falando para colocar ele no lugar macio. Para poder colocar pano, para colocar um cachorro. É bacana. É muito bom isso. Só que dependendo da forma que coloca, dificulta para o cachorro caminhar. Dificulta para o cachorro andar, né? Colocar a coisa, às vezes, muito macia. Para ele ficar pisando. Era que ele vai apoiar. Ele não tem um apoio. Ele acaba caindo. Então, bacana mesmo a gente ficar perto. Nos primeiros vídeos, eu mostrei ele. Ele até caiu. Mas aquele negócio estava que ele ia ver se ele estava tendo. Ia ter um certo apoio. Como o cachorro realmente estava. Para a gente ter uma noção. Opa! Se ele levantar, realmente ele vai cair. Entendeu? Ou então, ele veio. Estava um pouco fraco. Então, caiu uma, duas vezes. Depois, ia sair andando. Ia ficar firme das pernas. Então, a gente tem que ver um pouquinho em relação a isso. Porque tem muito cachorro mesmo que, às vezes, vai para a clínica. E fica muito tempo deitado. Depois, quando levanta. O mau-mau entra na caixa de transporte. Já vai para outra cidade. Olha que chega ali. Já tinha dias que estava deitado. E já estava fraco. Para ir caminhar logo de cara. Não é fácil não. Leva um tempinho para ir caminhar. É igual o cachorro mesmo. Às vezes, que é castrado. Às vezes, chega na casa da gente. E está ainda meio mole e tal. Tudo é processo. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas, no caso da erliquiose, leva muitos dias. Então, bora continuar cuidando aí até melhorar. Ele... O ruim é que eu estava comendo. Depois, eu não quis comer. Aí, eu peguei dele na seringa. E ele voltou a querer comer de novo. Comprei carne moída. Comprei frango, né? Estou dando ele também os remédios. E também tem o Nutrilife. Que eles mandaram. Estou dando também. Então, tipo assim, né? Só que lá fora mesmo, eu procurei colocar ele durante o dia. Em um lugar que não escorrega. Na onde que não tem serão. Mesmo que ali embaixo, é serão. Antiderrapante. Mas, mesmo assim, para ele ainda derrapa. Aí, lá no fundo. Naquela lateral. É pis pobre. Então, ele consegue apoiar mais a pata. E consegue ficar em pé. Então, eu coloquei o paninho nele. A gente caminhou ali fora. Devagarzinho. Aí, eu levei também para poder fazer as necessidades. Hoje, eu dei uma cagada. Tinha muito tempo aí que eu não tinha dado uma cagada. Hoje, eu dei uma cagada. Cagou durinho. Bom demais. Porque esse cachorro estava na rua a dia. Sem comer. E lá na clínica tomou soro. E tudo. Comeu lá na clínica. Então, aos poucos, foi fazendo o processo. Chegou aqui e comeu mais um pouquinho. E a gente entrou aí agora com a comida mais forte para ele. Até o angu a gente entrou também. Então, eu notei ali que às vezes ele não queria comer. Aí, eu esperava ele colocar a língua para fora. Eu passava o angu com carne moída na língua dele. Aí, ele colocava a língua para dentro e acabava comendo. E foi assim que comeu aquela vasilha toda. Agora, está lá embaixo dormindo. De boa. Só que agora ele vai dormir mais fofinho. Que eu vou colocar ele aqui na caminha. Que a Andréia mandou. Então, gente. É isso. Passando aqui apenas para conversar com vocês um pouquinho em relação à questão da doença. Quem já teve um cão com herliquiose, comenta aí como que foi a recuperação. Quanto tempo que levou realmente para ele ficar bom. Ou se pegou um cachorro na rua. Que é um caso mais complicado. No caso daquele cachorro mesmo. Que segundo informações, teve um cara que bateu até no cachorro. Mas, graças a Deus, não passou por cima. Mas, deu para ver que ele está com um probleminha neurológico. Deu para ver. Quando eu coloquei ele para andar um pouquinho. Até nos vídeos, logo quando a gente recebeu. Eu estava percebendo que eu estava meio que rodando muito para um lado só. E quando ele deita. Eu percebi que o pescoço dele está virando muito para um lado só. E para o lado de cá, eu notei que não está virando. Então, talvez ele bateu com a cabeça e ficou com alguma sequela. E esse cachorro, possivelmente, é o mesmo. Possivelmente, não sei se é. Possivelmente, pode ser o mesmo que a gente mostrou há vários dias atrás. Que estava perto da policlínica que um cara tinha atropelado. Será que é o mesmo ou não é? Eu coloquei na descrição do vídeo passado o vídeo. Quem puder dar uma clicada lá e assistir. E comenta que se é o mesmo cachorro. O que vocês acham. Seria muito viável. O outro, eu não sei se ninguém pegou. É igual esse daí. A gente divulgou para alguém pegar e tal. Fica por isso mesmo. Não pega. Se deixar, morre na rua. Ou morre na rua, ou pega. Tem muita gente aí que vai falar que não pegaria. Mas não pegaria mentalmente. No comentário, com certeza, coloca. Eu pegaria. Entendeu? Mas na realidade, muitos não pegam. É igual eu estou falando. Muitas vezes, é mais favorável. Vou falar com vocês toda a sinceridade. Muitas vezes é mais favorável alguém pegar o cachorro. E a gente contribuir com aquela pessoa. Igual eu já fiz aqui várias vezes. Algumas pessoas estavam precisando cuidar de cachorro. E eu falei para o pessoal. Gente, ajuda tal pessoa. Então, a pessoa que recebe, ela cuida. Por quê? Porque, muitas vezes, o que acontece? A pressão psicológica é muito grande. Sabe que você quer ver o cachorro bem. Você está cuidando. E a gente contribui. Você já fez a sua parte. Você ajudou ali. Você fez a sua parte. Mas aquela pessoa que recebeu ali. Pagou clínica. Comprou remédio. Está cuidando do animal. Então, tipo assim. A pessoa quer ver o cachorro bem também. Não é? Só que tem coisas que não é no tempo da gente. Tem coisas que é no tempo de Deus. Não tem jeito. A gente não pode pegar um animal que está com erliquose. Que está fraco. Dias e dias na rua. E simplesmente coloca numa clínica. Três dias. E quer para o cachorro já sair andando. Gordo. Bonito. Entrou. Foi numa clínica. E não num local. Teus trem caiu. Então, entrou. Foi numa clínica. E não num local de milagres. Onde simplesmente toca uma varinha de condão. E o cachorro já sai saltitante. Não. A realidade é diferente. Realmente leva dias? Leva dias. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. E se for deixar na clínica até o cachorro melhorar. Então, é mais ou menos, no mínimo, 28 dias internado. Então, no final das contas, 28 dias internado. Rapaz. A campanha tem que ser forte. Mas forte pra caramba. Pra poder pagar 28 dias de um cachorro internado. Entendeu? E ainda corre o risco que nesse período de tempo aconteça um problema sério que pouca gente se preocupa ou pensa. Qual é o problema sério? Você acha que o cachorro, quando está numa clínica veterinária, independente da clínica que seja. Um cachorro de rua, ele está sujeito a pegar outra doença ou não? Com certeza ele está sujeito a pegar outra doença. Ou seja, o cachorro às vezes chega com erliquiose e pode infelizmente morrer por sinomose. Mas como assim? Porque o cachorro de rua, com certeza ele não está vacinado. Ele não tem o ciclo da vacinação. Ele não tem o ciclo da proteção. Então, quando chega uma pessoa com cão, vai fazer, vai deixar internado, vai fazer exames. Muitas vezes o vírus está ali no ar. Não é mesmo? Então, o vírus pode acabar entrando no local. Na onde o animal está. Os outros que tem dono, por exemplo, que está vacinado, está com ciclo de vacinação, tudo bonitinho. Dificilmente vai pegar, porque tem proteção. Agora, um cão de rua, ele não tem o ciclo, ele não tem essa proteção. Então, ele pode infelizmente ficar lá e acabar pegando uma doença com o tempo. Pior do que a doença que ele estava. Então, antes trazer para casa, continuar cuidando em casa, né? Ou então, é igual eu falando, só se você tivesse a vacinação em dia. Mas qual cachorro de rua que vai ter a vacinação em dia? Não é mesmo? Muitos cachorros de rua nunca experimentaram isso, nem um vermífero. Então, tipo assim, é umas coisas que tem gente que às vezes quer realmente sim, para deixar o cachorro lá dias e dias. Mas não para para pensar nesse lado, né? É igual o hospital. O hospital também é um pouco perigoso. Pouco não, na verdade é muito. Para vocês terem noção, tem gente que às vezes vai internado no hospital com uma doença e acaba pegando outra, né? Quantas pessoas aí que vão internada com um problema e acabam pegando uma, duas, três bactérias, aí tem que ficar no local de isolamento tratando daquela bactéria, que o cara nem tinha, mas pegou dentro do hospital. A mesma coisa dependendo aí um animal também em uma clínica veterinária. Ele pode acabar pegando outras doenças. E não é que eles vão querer ou que eles vão facilitar. É porque infelizmente, no caso do cachorro, no caso do cachorro, ele não tem a proteção. Entendeu? Ele não tem essa proteção. E no caso mesmo de cachorro de rua, muitas vezes está com a imunidade muito baixa. E está, nossa, facilmente vai pegar uma doença. A mesma coisa uma pessoa, né? Às vezes está com a imunidade muito baixa e vai, ele fica internado durante uns dias, ele pega outras doenças, dá outros problemas. E você que às vezes vai lá visitar o enfermo, você está com a imunidade boa, imunidade alta, você entra num ambiente onde está cheio de bactérias e sai de lá normal, sem pegar nada. Entendeu? Então, hospital, clínica veterinária, esse negócio, tem, infelizmente, essas bactérias no ar. Porque eles são animais que vão doente ali. E em hospital vão pessoas com vários tipos de doenças também. E várias bactérias estão ali. Tem gente mesmo que, infelizmente, às vezes é internada e às vezes morre com infecção hospitalar, né? É complicado. Então, tem certas coisas que tem algumas pessoas que não pensam em relação a isso. Com certeza, algumas pessoas, talvez, até contra isso que eu estou falando. Eu estou falando do meu ponto de vista. Porque a partir do momento que um animal está em um local que não tem proteção, ele não tem as vacinas, ele corre o risco, sim, de pegar outras doenças. Ou seja, vai com a doença, por exemplo, do carrapato e pega uma sinomose. Qual que é a pior? Então, é complicado. É melhor logo já cuidar, fazer os exames tirados dali e cuidar num lugar onde não tem doença mais. Entendeu? Então, ali é mais difícil para ficar cuidando. Nem se compara uma clínica. A clínica tem todo o suporte. Além que depois, no final, 28 dias para poder pagar uma clínica de um cachorro internado. Menino do céu. Trem ia ser bruto, né? Mas faz parte. Gente, mas é isso. Apenas explicando para vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí, tá bom? Se você já passou por alguma situação, comenta aí também, pois é muito interessante o pessoal participar, relatar sobre fatos que já ocorreram. Isso é muito bom mesmo. E, mais uma vez, Andréia, que Deus abençoe fortemente. Ilumine sempre sua vida, seus caminhos, seus cães. Que dê sempre muita saúde para todos aí. Tá bom? Então, Andréia, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Nossa, você está aí acompanhando até agora. Então, comenta aí embaixo para me ver. Hashtag Cães Brasil. Eu sei que você acompanhou até agora. Esse vídeo ficou grande, ficou? Mas é uma pegada aqui sobre várias coisas. Inclusive, coisa que eu acho que pouca gente fala. Mas, então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu uma pegada aqui. Falei sobre várias outras coisas que pouca gente às vezes comenta. Mas a gente dá um jeitinho para abordar coisas a mais. Talvez eu falei alguma coisa errada aqui. Me desculpe, mas eu acho que vocês deu para entender o que eu estava querendo falar. Não é? Eu acho que entendeu. Se não entendeu, me desculpe. Mas uma coisa, com certeza, vocês vão entender. Que isso aqui é muito bom para a proteção dos seus cães. Isso aqui é muito bom também para vermifugar. Simparic. Olha aqui. Front Max. Olha. E Strondal Plus aí, gente. Olha. É bastante coisa, menino. É muita proteção aí para os cães. Beleza? Olha só que legal. Então, mais uma vez. Andréia, muito obrigado mesmo de coração. Um salve especial aí para o Nárcio. Também para o Paulinho. Todo o pessoal é de Montes Claros, né? Isso aqui tudo veio lá de Montes Claros. Então, que Deus abençoe. E quem comprou aqui, nem no Brasil está. Está lá no Japão. Olha que maravilha, né, gente? A gente recebeu um presente aqui da nossa seguidora Andréia lá do Japão. Ela não queria muito que eu ficasse mostrando as coisas, mas eu mostro. Mandou na amostra, viu, André? Na amostra aí, para incentivar o pessoal a usar produtos. Isso aqui é muito bom. E a importância desses produtos aqui, ó, nos cães. A proteção sempre é bem-vinda. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Mete um like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.